E agora o nosso bate-papo é com a cantora Marta Cell, que vai falar sobre o tributo às divas afro-latino-americanas. Aqui com a gente também o repórter Eduardo Suede para esse bate-papo. Bom dia, Marta. Bom dia, Edu. Bom dia. Bom dia a todos aqui da CBN. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda ao CBN Cultural. Obrigada. Marta, então hoje tem apresentação aqui em Campo Grande, um tributo às divas afro-latino-americanas? Sim. Conte para a gente um pouco dessa apresentação, o que é que vai ter, a partir de qual horário, onde será? Vai ser no Sesc Cultura, a partir das 19 horas, só que por ser um evento gratuito, as pessoas precisam chegar um pouco mais cedo e são pouquíssimos lugares lá. Vai ser na sala de música, né? Então, acho que tem 70 lugares só. Então as pessoas precisam chegar mais cedo para retirar os seus ingressos. A partir das sete da noite, então. É. Chegar um pouquinho antes, né? Uns 30 minutos antes. E é isso. Marta, eu te pergunto, como que surgiu a ideia deste evento, né? Em homenagem ao seu aniversário também? Também. É uma comemoração completa? Eu queria fazer o meu aniversário comemorando, cantando, né? Que foi dia 25 de julho. Só que esse dia o Sesc não é aberto, né? O espaço onde eu vou fazer não é aberto. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Aí eles falaram, olha, nós temos disponível dia 29. Falei, bom, então vamos para o dia 29. Por que dia 25? Dia 25 é esse dia, né? Intitulado. E é um dia muito importante também o dia do meu nascimento. E aí eu escolhi algumas cantoras que eu vou estar cantando hoje. Algumas não são as compositoras das músicas, mas são músicas que fizeram sucesso através da voz delas. Assim como eu, eu não me considero uma compositora, mas sou uma intérprete. Ainda estou caminhando para o processo da composição. E que já é um lindo trabalho, né? Interpretar uma música já é muito bacana. E a gente sabe que você vai cantar algumas músicas de algumas artistas, né? E principalmente artistas de nome, de peso. E essa aí é uma das ideias do evento mesmo. Você quis trazer essa raiz? Sim. Quem são elas, Marta? Uma delas que influenciaram a minha vida, que seria surpresa, mas eu vou falar, é a minha mãe. Olha que legal. Minha mãe tem 85 anos e ela nasceu no ano de uma cantora que eu gosto muito, que é a Elza Soares. Minha mãe nasceu em 1937. Então, para mim, uma das primeiras influências foi a minha mãe e eu a convidei. Apesar que ela não é cantora da noite e tal, ela tem uma outra linha, que é a igreja, né? Cantora evangélica. Cantava na igreja. Está com a voz ainda um pouco... Agora, nessa idade, a voz um pouco debilitada. Mas, assim, a minha maior influência de homenagem é a minha mãe. E também nasceu em julho. Mas, ela nasceu no mesmo ano que a Elza Soares, em 1937. Então, tem uma história, tem uma inspiração por trás disso. E a gente sabe que é de família, né? A gente, em alguns programas passados aqui no CBN Cultural, a gente recebeu a Carla Coronel, né? Que é a sua sobrinha, isso? Isso. E aí, a gente sabe que é em família, né? E essa explosão de talentos, como que funciona nas rodas do dia a dia, dos encontros? Tem música? Tem? Tem arte? Tem, tem sim. Sempre tem. Só que, geralmente, as agendas não batem. Até as agendas de família, às vezes, não batem. Mas, a gente sempre está ali junto. E a direção do show hoje é do Tom Alves, que também é um artista e é meu sobrinho. É isso que é legal, né? O Tom também, né? Ele também é músico. Ah, então. Olha, eu quero aqui chamar a atenção para essa movimentação no estúdio. Quem está acompanhando a gente pela live, pela internet, está notando que tem mais uma pessoa chegando aqui para tocar. Não é mesmo, Marta? Sim, um grande... Por favor, apresente aqui o seu parceiro. Ivan Cruz, nós estamos começando algumas coisas agora, né? E o Ivan estará hoje no show também. Um dos violonistas do show. O Ivan já tem uma carreira aí grande. Tudo bem, Ivan? Um tempo grande. Deu tempo de chegar para a entrevista ainda. Olha que beleza. Ótimo. Por favor, então, vou pedir para vocês trazerem aí um pouquinho da apresentação. Vamos, vamos sim. Ele só vai dar uma afinadinha ali no violão. Então, hoje, nós teremos também na percussão o Júnior Matos e teremos algumas músicas ao piano também, com a presença da pianista Letícia Dias, que é hoje professora substituta na Universidade Federal, no curso de música, da qual eu sou acadêmica também. Que legal. Enquanto ele está aí se preparando, fala um pouquinho da sua carreira para a gente. Sim. A princípio, assim, acho que quase, pelo menos, 80% dos amigos que eu conheço têm uma iniciação musical na família, né? Eu acho interessante que hoje algumas pessoas dizem, ah, a música serve para socializar, serve para isso, serve para... E eu gosto de uma frase de um professor meu, que é inspirado num grande educador musical do Swanick, o professor Manuel Haslan. Ele é professor doutor na Universidade Federal e ele diz o seguinte, um dos criadores do curso de música, a música não serve para... Ela está presente na vida do ser humano desde que você nasceu. Então, a música, ela está presente em minha vida desde quando você está ali bebê, sua mãe te embalando através de uma canção de Niná. A música está presente na nossa vida, né? Nas cerimônias, a vida está nos ritos de passagem, então a música faz parte da vida do ser humano. E a minha não poderia ser diferente. Começo em casa, vendo os meus pais cantando, né? Algumas pessoas têm a possibilidade de passar pela academia, outros não, outros têm de passar por escolas de música. Não, e a minha vivência foi aquele conhecimento empírico mesmo em casa. E a igreja, né? E a igreja. Então, por favor, cante um pouquinho pra gente. Vamos? Vamos de cartão? Vamos de cartão? Vamos de cartão. Vamos de cartão. Vamos de cartão. Então vamos. Linda, te sinto mais bela. Te fico na espera. Me sinto tão só mais. O tempo que passa em dor maior, bem maior, linda, no que se apresenta, do triste se ausenta. Vem se há alegria. Corra e olha o céu que o sol vem trazer, bom dia. Vai, corra e olha o céu que o sol vem trazer, bom dia. Linda, te sinto mais bela, linda, no que se apresenta, do triste se ausenta. Vem se há alegria. Vem se há alegria, corra e olha o céu que o sol vem trazer, bom dia. Vai, corra e olha o céu que o sol vem trazer, bom dia. Bom dia, bom dia. Ei, que delícia. Olha que vontade de ficar ouvindo aqui mais um tempão dessa música boa, né? Parabéns, gente. Com certeza essa apresentação vai ser linda, né, Edu? É isso mesmo. A gente tá empolgadíssimo aqui. E como você disse, os ingressos são limitados, né? As pessoas precisam correr mesmo pra pegar o melhor lugar pra escutar essa música boa. Por favor, então faça aí uma mensagem final, né, chamando as pessoas pra apresentação de hoje. Fique à vontade. Gostaria de convidar todos vocês pra estarem conosco ali no Sesc, comemorando meu aniversário, né? Meu aniversário foi dia 25, mas também homenageando essas grandes divas aí. Estarei com uma banda incrível, violonistas incríveis, vai ser meio acústico, né? Então, violão. E é isso. Às 19 horas, lá na Fonso Pena, ali, entre a 13 e a Rui Barbosa. É gratuito, tá, gente? Pois é, de graça e com música boa. Marta, obrigada pela sua participação. Isso. O Ivan também, obrigada pela participação aqui com a gente. Edu, obrigada também. E é isso, gente. É um privilégio. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. Que vocês voltem sempre pra trazer mais música, música de qualidade, música boa aqui pro CBN Cultural. Obrigada. 10 horas e 54 minutos em Mato Grosso do Sul. E a gente segue aqui agora, trazendo informações...